Parte 4 do nosso GM, tô fazendo essa parte aqui, tô botando essa cabeça aqui, porque eu acho que pelo tanto de notícia que eu gravei, eu acho que não vai dar 3 partes não. Então, não sei, talvez eu descarte isso aqui, se for o A, vocês sabem que não tá sendo descartado, mas, sei lá, eu tô gravando isso aqui logo de garantia, porque eu acho que vai vir uma quarta parte aí. Artista, pessoal, 11 das 12 faixas da versão standard do álbum Guts de Olivia Rodrigo, ultrapassaram pelo menos 100 milhões de streams no Spotify. Olivia Rodrigo, ó, tá podendo, viu? 11 das 12 músicas, tá, gente, acima de 100 milhões? Não é pra qualquer um não, viu? Gente, olha só que legal que a Anitta fez. Ela liberou no canal do YouTube dela o Funk Generation, a Baile Funk Experience, no YouTube, onde ela meio que fez um creep pra algumas músicas que não iam virar single. Isso que é legal, que a Anitta, ela tem muito essa visão, que eu teria também. Ela vai, só pegou algumas músicas que ela não vai fazer de single, e meio que ela fez como se fosse um visualizer, um creep de baixo orçamento pra aquelas músicas, pros fãs não ficarem tristes. Ou seja, não é um videocrepe oficial, cheio de uma ideia, de um conceito, mas meio que é a Anitta passeando pelos cenários, cantando as músicas. Então, sei lá, ela sai de um cenário, aí ela vai em outro cenário, aí ela para ali, canta a música, saiu dali, ela vai pra outro cenário, como se fosse vários visualizers, entendeu? Ela fez de Sabana, Lucy Aberte, Cria de Favela, essa foi uma das que os fãs mais ficaram tristes, que ela não vai fazer creep, provavelmente. Gente, puta cara, e saiu em vez de funk. Desculpa aí, gente, que minha voz tá um pouco rouca, mas saiu aí, tá? Enfim, eu acho que Cria de Favela merecia um creep. Eu acho que é uma das melhores músicas do álbum dela, e merecia... Eu trocaria Cria de Favela pra qualquer outra. Ainda... Sei lá. Sabe, eu acho assim... Ainda bem que Fria não entrou, né? E Fria também, os fãs estão querendo muito um visualizer, ou um creep da música, então eu acho que, como não sai um visualizer, vai vir um creep, provavelmente, né? Vamos aguardar. Ipanema Brina, Expresso de Sabrina Carp, tem a música internacional com a posição mais alta no Spotify Brasil, tá na posição de número 40. Parabéns. E aí, o que vocês acharam de todas essas notícias que eu tô curioso pra saber? Beijos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Bye! Bye, bye!